Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo Aqui é o pastor Chico Chagas da Assembleia de Deus, Pão da Vida Da cidade de Mossoró do Estado, Rio Grande do Norte A mensagem de hoje eu vou dar um título a ela Chama-se Tirai a Pedra Todos nós temos uma pedra a ser tirada em nossas vidas E para respaldar essa mensagem eu quero ler aqui no Evangelho de João Capítulo 11, versículos de 32 a 43 Diz assim a poderosa palavra Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava E vendo, lançou-se aos pés e disse Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido Jesus, pois, quando a viu chorar E chorarem também os judeus que com ela vinham Comoveu-se em espírito e perturbou-se E perguntou, onde o puseste? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê Jesus chorou Disseram então os judeus, vede como ele o amava? Mas alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego Fazer também que ele não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez Profundamente, ele foi ao céu Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela Disse Jesus, Tirai a Pedra Marta, irmão do defunto, disse-lhe, Senhor Já cheira mal, porque está morta quase quatro dias Respondeu-lhe Jesus, não te disse Que se creres, verás a glória de Deus Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu Disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes Eu sabia que sempre me ouves Mas por causa da multidão que está em redor É que assim falei Para que eles creiam que tu me enviastes E tendo dito isto Jesus clamou em alta voz Lázaro, vem para fora Diante desses textos do livro de João Nos deparamos com um Jesus justo, poderoso, glorioso E ao mesmo tempo encontramos um Jesus extremamente humano A ponto de se comover e até chorar Ao receber a notícia de que seu amigo Lázaro Já havia morrido há quatro dias Sabemos que toda a vida de Jesus Foi um permanente e gigantesco milagre Desde o nascimento em Belém Até a ressurreição e posterior ascensão ao céu Os milagres que Jesus fez pelos doentes Não só mostram o seu poder para vencer a enfermidade Mas também revelam a sua disposição compassiva e amável Em favor dos necessitados do mundo Cerca de um quinto dos evangelhos É dedicado às curas de Jesus As discussões sobre elas Dos 3.779 versículos dos quatro evangelhos Pelo menos 727 relacionam-se de algum modo Com a cura ou com a ressurreição Enquanto 484 dos 1.257 versículos São referentes exclusivamente aos milagres de cura Realizados por Jesus Por isso, aqueles que se aproximam do Senhor com fé Recebem plena bênção E aqueles que rejeitam obstinadamente o seu amor Ficam com a alma vazia Como aconteceu no passado com os habitantes de Nazaré Onde Jesus é aceito de bom agrado Ali o Senhor permanecerá com gosto Realizando os seus atos de amor Portanto, não duvide da proposta que Deus tem para a sua vida Deus está pronto e desejoso de fazer milagres na sua vida Você crê nisso? Creia e verás a glória de Deus Muitos milagres mencionados na Bíblia Nos causam assombro Mas ficamos mais maravilhados ao recordar Que Jesus ressuscitou em alguns mortos O exemplo mais notório Foi a ressurreição do seu amigo Lázaro Fazia quatro dias que o corpo de Lázaro Estava no sepulcro, naquela tumba fria Em processo já de decomposição Portanto, o que poderia fazer o Senhor Jesus? Ninguém julgava que Cristo Devolvesse a vida a seu amigo Porém, Jesus disse a Marta Teu irmão há de ressurgir E acrescentou as palavras imortais e consoladoras Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, este viverá Há um momento inesquecível Quando o Mestre, ao virador de todos Os que a acompanhavam Agitou-se do Espírito Diz a palavra Comoveu-se e chorou Esse trecho revela o coração sensível Os sentimentos de Jesus Ao presenciar a dor e o sofrimento Causado por todo o tipo de males Que existem no mundo Jesus chorou Neste pequeno versículo da Bíblia Está revelado o profundo pesar de Deus Pelas tristezas do seu povo O verbo chorou Indica que quando Jesus chegou Ele derramou muitas lágrimas E em seguida continuou chorando em silêncio Que esse momento seja um consolo Para todos aqueles que sofrem Cristo sente por você O mesmo pesar que sentiu pelos parentes de Lázaro Ele ama você de igual modo Pois o seu amor é profundo, emotivo, compassivo Por você e por todos os seres humanos A Bíblia diz também No versículo 33 Que Jesus moveu-se muito em espírito O termo traduzido moveu-se profundamente No grego significa ira Jesus teve raiva Isso quer dizer que Jesus foi tomado de profunda tristeza Mas também de ira por causa De todo aquele sofrimento causado pela morte Que um dia ele ia vencer na cruz Porque Satanás usa a morte para humilhar o homem Dizendo que é o fim Mas Jesus ressuscitou para nos provar Que ele é a continuidade da vida E de uma vida gloriosa com Deus Meus amados irmãos e irmãs O que nos pode inspirar Quando estamos dentro de um cemitério Acho que o que vemos nesse ambiente É só pranto, desilusão, fatalidade Doa, desespero, não é mesmo? Veja que logo em seguida O Senhor se dirigiu ao túmulo de seu amigo morto Ao túmulo de Lázaro Com o objetivo de trazê-lo de volta à vida Todos estavam observando os passos de Jesus O que ele vai fazer? Especialmente seus discípulos E as irmãs do falecido A curiosidade aumentava A cada instante dentro daquele ambiente A cada passo de Jesus As pessoas acompanhavam ele Dizendo que ele vai visitá-lo De repente Jesus pede que remova uma pedra Jesus chama em alta voz Lázaro Vem para fora E o morto Se levantou e saiu com vida Uma lição tremenda Para nunca esquecermos A morte não paralisou Jesus Nenhum milagre de Jesus Foi mais completo do que a ressurreição de Lázaro Em outros milagres Jesus devolveu a vida Mas nesse Jesus fez por inteiro Devolveu o corpo Os olhos Os braços As mãos As pernas A pele Músculos Cérebro Coração Tudo em perfeitas condições Para que Lázaro pudesse viver novamente Glórias a Deus Aleluia Como é grande e poderoso Nosso Jesus Disseram Senhor Já cheira mal Porque é de quatro dias Uma outra lição Para aprendermos aqui Marta na verdade Estava com receio De expor o seu irmão Seu corpo Estava se decompando Apudrecendo o cheiro no mal Jesus não se importou com isso A intenção de Marta Era que a pedra Não fosse tirada Ela queria deixar a pedra Ficar do mesmo jeito Quando Lázaro foi sepultado Quem sabe Muitos Já tenham dito isso Para você se conformar Com a situação Que você se encontra agora Deixa a sua vida Ficar como está E pronto Aceita a tua derrota Aceita a situação Que você vive pronto É melhor se conformar Com essa doença Ela não tem cura mesmo É melhor se conformar Com teu casamento Seu marido é ruim mesmo É melhor se conformar Com teu filho Ele está nas drogas Não vai sair E tua filha está na prostituição Não vai sair Se conforme E vive a tua vida Da melhor maneira É melhor partir para outro Diz algumas pessoas Com relação ao casamento Afinal o casamento acabou Mas não é assim Marta não entendia Que para Lázaro sair Era preciso tirar a pedra E o que aprendemos Com essa ordem de Jesus Aprendemos quatro lições Muito importantes A cooperação A oportunidade A participação E por fim O que nós temos que fazer É remover a pedra Essa pedra que existe Nos nossos olhos Essa barreira Essa muralha Que construímos Na nossa falta de fé Nos impede O agir de Deus Nas nossas vidas Glória a Deus O milagre Requer parceria Entre Deus e o homem Entre o que vai receber O benefício do milagre E o Deus que pode Realizar o milagre O homem entra com a fé Deus entra com a ação A intervenção divina Não anula o esforço humano O homem precisa fazer A sua parte Quando eu digo homem Digo homem e mulher Tem muita gente Achando que Deus Tem a obrigação De fazer tudo na vida dele Isso é puro engano Observe no texto Que só após A pedra ser retirada É que a voz de Jesus Alcançou os ouvidos De Lázaro Se a pedra Permanecesse no lugar Lázaro não teria Escutado a voz de Jesus Só se ele assim O desejasse Havia tanto poder Autoridade na voz de Jesus Que ele só chamou Por Lázaro E ele disse Venha para fora Todos os que estavam Naqueles jazigos Naquelas sepulturas Teriam ressuscitado também Se Jesus dissesse Venha para fora Mas Jesus chamou Lázaro O milagre Só era para Lázaro Tire a pedra Para que Jesus Chame pelo seu nome E o teu milagre Vai acontecer Em nome de Jesus Jesus não quer Que os teus sonhos Os teus projetos Sejam sepultados Na frieza Do teu coração Não faça Do teu coração Um túmulo De enterrações Não, não faça Porque você tem Em sua vida Um Deus de poder Que tudo pode fazer Um Deus que pode Restituir tudo Que você perdeu A paz que você perdeu O lar que você perdeu A esposa que você perdeu O marido que você perdeu O filho que você perdeu Para as drogas Deus pode restituir tudo Todos os bens Que Satanás levou De sua vida Deus pode te dar Em dobro Como fez com Jó Se não tirarmos a pedra Não poderemos sair Do lugar que estamos São nossas pedras Que impedem Jesus De realizar Os milagres Em nossas vidas É preciso tirar A pedra Que está atrapalhando A nossa vida Para escutarmos A voz do Senhor Jesus A pedra Significa obstáculo Barreira Dificuldade Impedimento Empecilho Tudo que impede O agir de Deus Nas nossas vidas Quem está morto Espiritualmente Nem percebe Quantas pedras Existem na vida dele O morto É como a pedra Não fala Não ouve Não vê Nem se move Tem um coração duro Mas a pedra Está no lugar errado A ordem de Jesus É tirar a pedra Quais as pedras Que tem impedido As suas bênçãos Seja franco Quais as pedras Que tem impedido Da bênção E do milagre Chegar na sua vida A pedra da mágoa A pedra do ressentimento Da amargura Do orgulho Da falta de perdão Do pecado escondido Do vício Da insatisfação Da incredulidade Dos prazeres A pedra da frieza Por ter abandonado A igreja E achar que não pode Mais se encontrar Com Jesus Acreditando Nas mentiras De Satanás Quando Deus Tem planos Maravilhosos Para a sua vida Jesus vem hoje Aqui para te dizer Não te hei dito Que se creres Verás a glória De Deus Aleluias Como é grande E poderoso O nosso Jesus Para ver a glória De Deus É preciso tirar A pedra O Senhor Quer tirar de você Todo rastro de morte Jesus tem poder Para transformar A sua vida Mas Ele Nada pode fazer Se você não tirar As pedras Que teimam Em permanecerem No seu coração No seu caminho A decisão É você que tem que tomar Deus não é intrometido Para invadir A sua particularidade Amados irmãos e irmãs A Bíblia Ela nos surpreende Quando fala de Jesus Podemos observar Que Jesus nunca realizou Um funeral Quando Ele chegava Era para devolver a vida Para que os que estavam mortos Ressuscitasse E quando isso acontecia As pessoas ficavam mudas Assombradas Perplexas Diante de seus milagres Ninguém duvidava Mais de sua divindade Os milagres de Jesus Além de curar As enfermidades físicas Dos doentes Curavam também O coração De todas as pessoas Esse foi o seu maior interesse Glórias a Deus Por isso Jesus Influenciou seus discípulos E lhes transformou o caráter Mudou a vida De homens e mulheres Da pior reputação Transformou os líderes Do povo Que buscavam sua companhia E a sua ajuda Jesus tinha vindo ao mundo Para dar vida eterna A todos os que crescem nele E não meramente Para prolongar por uns anos As vidas dos enfermos Que ele curava Em seu anseio De assegurar-lhes a eternidade Costumava sempre Apontar o caminho Para que todos pudessem Ser conduzidos Ao reino de Deus Glória a Deus Aleluias Meus queridos irmãos e irmãos Meus queridos irmãos e irmãs Vocês têm às vezes Tormentas nas suas vidas Claro Todos nós temos Conflitos Amarguras Frustrações Desânimos Saiba Que no pequeno mar Da sua vida O Senhor pode acalmar Toda a sua angústia Todo o seu temor Medo Ansiedade Basta pedi-lhes com fé Que atue em seu favor E ele mudará de paz O seu coração Aleluia Você observou Que quando Jesus Mandou tirar a pedra Ninguém reclamou Achando que era Grande ou pesada Pois é Todos nós Temos que participar Como aquele povo Participou Retirando nossas pedras Todos queriam tirar a pedra Todos queriam ver O que ia acontecer Todos obedeceram A voz de Jesus Não podemos ficar Reclamando e esperando Que os outros Solucionem por nós Quando podemos agir Fazer o que estiver Ao nosso alcance Pode ser que seja isso Que esteja faltando Na sua vida Ouvir a voz de Jesus E obedecer a ordem Tirai a pedra Veja o que diz O provérbio 28.13 O que encobre As suas transgressões Nunca prosperará Mas o que confessa E deixa Alcançará misericórdia O texto fala De transgressão Transgressão significa Passar além Desobedecer Deixar de cumprir Infrigir Violar O versículo está dizendo Que quem procura Negar o seu pecado Ou mantê-lo encoberto Ao invés de reconhecer Confessar e abandonar Esse pecado Não progredirá Espiritualmente Esse pecado Não vai permitir Que você progride espiritualmente Ou seja Quando as pedras Estiverem bloqueando Sua obediência A voz de Deus O milagre Não vai acontecer Na sua vida Pedras impedem A ação de Deus Na nossa vida Enquanto isso Permaneceremos sozinhos Na nossa caverna Em nossa escuridão Sem qualquer possibilidade De ouvir a voz de Jesus Chamando o nosso nome Creia O maior milagre Que Jesus quer fazer Nas nossas vidas É nos conceder Um novo coração E a salvação eterna Como grande prêmio Do seu amor Durante a nossa caminhada Cristã Aparecerão pedras Do nosso caminho Claro Muitas Na história da igreja Também surgiram Muitas pedras Ouça agora A voz do Senhor Jesus Tirai a pedra Vem para fora A pedra do tumo de Lázaro Representava A separação do mundo natural Com o mundo espiritual A passagem está fechada Trancada Cerrada Só Jesus pôde abrir Foi então Que ele chamou O nome de Lázaro Lázaro sai para fora Essa é a voz Que deve permanecer Dentro de cada um de nós Da nossa alma Da nossa mente Da nossa vida A voz do milagre Das maravilhas Dos prodígios Da salvação E da vida A voz de Jesus Receba em nome de Jesus A tua ressurreição O teu milagre Uma nova vida com Cristo Tire a tua pedra E veja o que Jesus Vai fazer na tua vida Porque ele tem poder Para fazer Aleluias Fica com essa palavra No teu coração No teu coração Digo Tire a tua vida com a luz